Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica. Hoje a gente vai fazer um porta-retrato bem bonito, usando, de novo, um pedaço de madeira que é pro lixo, madeira de demolição. Mas, tudo que eu fiz aqui, você pode fazer também em qualquer tipo de madeira ou em MDF mesmo, que você compra nas lojas de artesanato. Esse aqui é um outro pedaço que eu tenho, ó. Ele tava desse jeito, sem tratar, tá bom? Aí, o que eu fiz aqui pra adiantar já? Eu passei lixa, pra deixar mais lisinha a nossa peça, e já passei uma de mão dessa tinta aqui, ó, dessa cor aqui, cor cerâmica clara, que eu achei bem bonito, que vai ficar no fundo, pra dar o efeito que a gente vai fazer aqui, com um paninho úmido, que a gente vai usar essa cor azul em cima. E depois, a gente vai usar um gel envelhecedor por cima de tudo, pra dar um efeito, assim, mais rústico, mais antigo, mais retrô. Então, você pode escolher, combinar as cores que você quiser. Eu achei interessante testar essa daqui, e é o que a gente vai fazer agora. Passada a mão, a de mão aqui, dessa cor, do fundo que você quer, deixa secar, né? E a gente vai passar a outra cor por cima. A gente vai usar, ó, um paninho, ele tá bem úmido, pra gente poder tirar o excesso da tinta, pra dar um efeito legal na nossa peça, ó. Vou começar a passar aqui. Você pode passar em uma parte boa da peça, ó. Essa madeira aqui, ela suga muito rápido a tinta. Então, eu já venho aqui, ó, e já vou tirar o excesso. Tá vendo, ó? Só pra dar uma corzinha azul. Pode deixar umas partes com mais, ó, pra quando a gente passar o gel envelhecedor, dar um outro tipo de efeito, ó. Que legal. Faz isso em toda a peça. Agora, nossa madeirinha seca. A gente vai usar o gel envelhecedor na cor tabaco. Essa aqui é da marca True Colors, gostei bastante. A gente vai dar uma leve envelhecida aqui na nossa peça. Ai, ficou bonito assim também, né? Então, ó, eu coloquei aqui abertinho, pra gente poder passar o pincel. Lavei o pano, ele tá úmido. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Ele já é um pouco transparente, porque ele é gel, né? Então, é bem legal, ele espalha mais fácil. Ó, daqui dá até pra espalhar tudo. Porque essa madeira, assim, de demolição, elas acabam pegando a tinta muito rápido. Elas sugam, né? Não é que nem o MDF de loja. Ó, agora, a gente vai tirando com o paninho. Vou tirar mais no meio, assim, ó. Deixar os cantos mais envelhecidos, tá? Eu vou pôr foto aqui, ó. Então, eu vou deixar mais envelhecido aqui também. Fazer umas partes mais fortes aqui nos cantos, ó. E tirar com o paninho. Mais de levinho, ó. Que legal. Você pode forçar mais onde você quer que apareça mais. Pra ficar um efeito legal também, ó. Show de bola, né? Muito legal. E vai fazer, né, em todo lugar onde você passou a tinta. Pra ficar padronizado o seu, a sua peça. Se cada peça. Eu tô aqui, ó. Que eu esquematizei mais ou menos como eu ia montar o nosso porta-retrato. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. A gente vai montar agora. Isso aqui, ó. É uma espécie de... Do apoio atrás do porta-retrato. Porque a madeira não veio, né? Então, eu vou fazer esse aqui, ó. Eu não pintei aqui pra te mostrar. Que é um papel roller. Ou um papelão. Que seja bem grosso e rígido. Pra poder apoiar atrás o nosso... Nossa madeira. E eu usei aqui, ó. Coloquei nele um ladinho aqui da dobradiça. E a gente vai colocar o outro lado aqui da dobradiça. Eu vou te mostrar como você faz. Ou você vai usar um ganchinho atrás. Esses assim, ó. Triangulinho. E você pode fazer pra pendurar na parede, tá? Então, vai ter as duas escolhas. Você pode até deixar os dois. Caso você queira fazer pra vender, por exemplo. Ou pra você. Caso não queira mais deixar com porta-retrato. Coloca na parede. Já vai ter o ganchinho pra você colocar. Então, eu passei também aqui, ó. O gel envelhecedor. Pra tirar essa cor cinza aqui chata. Que vem do papelão. Depois eu vou passar aqui de novo. E aqui, eu esquematizei mais ou menos. Ai, que lindo. Porta-retrato. Como que eu fiz? Ó. Vamos tirar aqui. Vou te mostrar essas pecinhas depois. Onde eu comprei. Isso aqui é um pedaço de juta. Que eu cortei. Uma tira. E tirei aqui assim, ó. Tá vendo? Ela sai bem fácil. Você vai tirando pra ficar essas partezinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, fica a sua escolha. Se você quiser deixar assim. Vou colar com cola universal. Eu gosto bastante dessa cola. Deixa aí no card pra você. Um vídeo que eu fiz falando dessa cola. E de uma outra que eu uso. Que eu gosto bastante. E vamos colar. Ó. Posicionei a minha juta aqui. E vou passar a cola bem, principalmente, nas bordas. Pra não ficar desfiando a juta. Você pode usar cola quente também, se você quiser. Mas eu prefiro essa daqui, porque ela acaba ficando mais transparente. Não fica muito grosso, assim, grosseiro. Aparecendo na juta. Agora, a gente vai colocar o nosso suporte. Pra segurar o seu porta-retrato. Ó. Daí, eu vou colocar bem aqui em cima, ó. Bem rente aqui. E com a ajuda dessa tesourinha, eu vou abrir um buraco. Prévio aqui, pra ficar mais fácil de entrar o outro parafuso, ó. Eu tenho uma parafusadeira que eu uso. Eu vou deixar aí no card pra você um vídeo que eu fiz. Da marca que eu uso. Ela não é tão cara. E compensa bastante você ter, se você faz bastante em madeira. Artesanato. Ou com uma chavinha de Philips mesmo. Aí, eu vou colocar bem facinho, ó. Coloquei um. É muito legal ter essa parafusadeira pra mexer. Colocar os apetrechos na madeira. Compensa bastante. Vê lá o vídeo depois. Colocamos o nosso suportinho. E ela vai ficar em pezinha, ó. Que legal. Agora, a gente vai decorar. Que lindo. Nosso porta-retrato. Como, ó. A foto eu vou colocar com uma fita dupla face. Pra que eu possa, depois, poder trocar. Algum dia, se eu quiser, trocar a foto. Então, fica fácil de tirar. Em vez de você colar e perder a foto, rasgar tudo. Aí, você põe a fita dupla face, ó. Ela vai dar um leve efeito 3D. Vai ficar legal também. E o restante eu vou colar com cola quente. Ou cola também, a cola universal. Esse aqui, ó. Que bonitinho. É um raminho que eu comprei em lojas que vende coisa de decoração. Essa aqui eu comprei na loja que vende embalagem. Fui lá comprar plástico pra guardar meus artesanatos. Aí, começou a vender. Aí, eu comprei. Eu achei muito legal. Olha, eu paguei R$4,90. Veio um monte. E dá pra gente fazer várias coisas legais. Eu vou colocar ele aqui, ó. Pra dar um enfeitezinho. Essa florzinha foi desse arranjo aqui, ó. Olha quantas flores legais que dá. Eu paguei R$6,25. Vem várias flores. Então, compensa pra gente poder enfeitar. Em vez de comprar aquelas de scrapbooking pronta. Que já são muito caras, né. Então, eu prefiro comprar assim. Aí, é só você colocar com a cola quente. Ou a cola de silicone. Que é essa daqui, né. Cola de silicone e a cola universal. Ó. É que a cola quente acaba fixando tudo mais. Mais rápido, né. Mas, daqui também dá certo. É só você deixar quietinho. Que ela cola bem depois. Ó. Colocar aqui a nossa florzinha. E está pronto o nosso porta-retrato. Olha que lindo. E olha que lindo ficou o nosso porta-retrato. Eu coloquei, ó. Mais um aqui pra cima. E o outro na lateral. Pra dar um efeito bem legal. E é super simples de fazer, né. Pensando aqui durante a gravação. Eu pensei que isso aqui pode até ser... Se você achar vários quadradinhos assim, legais. Em madeira de demolição. Ou se achar um comprido. Você pode mandar cortar. Por que não fazer isso aqui de lembrança para os padrinhos. Pro seu casamento. Olha que lindo. Ou até pra convidados. Dependendo do tanto de gente que tiver. E do tanto de madeira que você encontrar. Olha que presente mais bonito. Se você encontrar as madeiras. Que seriam jogadas. Você não vai ter praticamente quase custo nenhum. Só vai ter o custo das tintas. Que dá pra usar. Fazer muitas peças. E os arranjinhos. Que você viu que vem várias flores. E vem vários raminhos desse aqui. Então o custo é bem baixo. E você pode fazer lembranças incríveis. Que você mesmo pode fazer. E dar para os seus convidados. Para os seus padrinhos. E falar que foi você que fez. Olha que legal. Esse aqui é uma foto do meu casamento. Que eu achei que tinha um tamanho legal. Pra colocar aqui nesse porta-retrato. Daí me veio toda essa ideia. Legal, não é? Ou também pra outros tipos de festas. E eventos. Festas do seu filho. Que você quer dar lembrança. Fica algo bem exclusivo. Que você que fez. Para presentear os seus convidados. Ficou legal, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessa ideia. Dessa forma de fazer um porta-retrato lindo. Deixe comentário aí embaixo. Dá o joinha. Compartilha com as amigas. E com os amigos. Que adoram reciclar as coisas. Principalmente madeira. Que a gente acha por aí. E se inscreva no canal. Para toda semana você receber. Dicas e ideias bem legais aqui do canal. Ideias da dica. E eu quero trazer outras aulas. Trazendo assim. Ideias de como você pode decorar. Esse tipo de madeira. Tem uma aula já dela. De decoração. Que eu faço numa outra peça de madeira. Assim. Que eu vou deixar agora no final do vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto